Olá meus amigos, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Só um recadinho, tá? CryptoBR para comprar sua Trezor One e T está na pré-venda, Bitcoin Trade para comprar Bitcoin, inclusive agora no uso de final de semana. E CryptoSteel para gravar suas palavras de recuperação no aço. Moeda do Líbano derrete e protesto e coloca fogo em unidade do Banco Central do país. Eu não vou mostrar, tá? Ele está caindo fogo, tudo, porque senão o YouTube pode desmonetizar, tirar o vídeo, né? Você sabe, acontece. Vou deixar duas reportagens aqui, uma do portal do Bitcoin e a outra é da CoinTimes, tá? Porque a população tem ido às ruas para protestar contra o colapso da economia nacional e desemprego já atinge um em cada três cidadãos. Então, a pandemia agravou a crise que estava tendo no Líbano. Eu falei para vocês aqui em vídeos passados lá que o governo bloqueou as pessoas de sacar dinheiro. Ou seja, se não podia sacar dinheiro do caixa eletrônico, simplesmente eles falaram para os bancos, ó, ninguém vai sacar mais dinheiro, né? Para evitar o colapso dos bancos. Desde o final da Guerra Civil Libanesa, né? Entre 1975 e 1990, tem gerado protestos violentos nas ruas contra a classe política e contra o sistema financeiro. Por meio da hashtag Líbano Proteste, é possível ter uma ideia da intensidade das manifestações. A noite de quinta-feira e a madrugada de sexta, né? Agora, ontem, foram marcadas por protestos violentos tanto na capital do país, Beirute, como outras cidades libanesas. Bancos privados, até uma agência do Banco Central Libanês foram vandalizados. Em Trípoli, a segunda maior cidade libanesa, embate entre forças de segurança e manifestantes e deixaram 41 pessoas, de acordo com a Cursa Vermelha, machucadas, né? Bom, abre aspa. Eles disseram, ah, estou realmente chateado com isso. Se os políticos pensam que podem queimar nossos corações assim, o fogo também os atingirá, disse a emissora árabe Ali Kassem, que está desempregada. Então, eles estão queimando lá, tá? E na manhã de sexta-feira, era possível ver nas ruas os resultados dos processos em Beirute e em outras cidades. Ainda é possível ver o foco do incêndio em vias públicas bloqueadas, além de pedras espalhadas em toda parte. Uma das reivindicações dos manifestantes é a saída do atual governador do Banco Central, Riami Salamé, acusado de favorecer o endivinamento do Estado em prol dos políticos e dos bancos. Olha aí, ó. Claro que eles sempre fazem isso, tá? Como eu falei no vídeo lá, a dívida americana. Eles sempre vão para socorrer os bancos, tá? E em prol dos políticos, eles só pensam nele. O pessoal que está no governo, no alto escalão, tá? É aquela frase, como que é? Somente os idiotas ou o funcionário público de alto escalão defende o governo. Você é um funcionário público de alto escalão? Então, desculpa se você é, mas infelizmente é isso que está acontecendo e eles estão cada vez mais destruindo, né? Nesse caso, a moeda libanesa. A economia está em derretimento. A moeda local libanesa, sob forte desvalorização, está cotada a 5 mil libras por dólar no mercado paralelo. Caraca, 1 dólar, 5 mil libras libanesa. A cotação oficial por 23 anos foi 1.500 libras por dólar. Mas experimentou uma disparada nos últimos meses, chegando a 4 mil libras por dólar. No mercado paralelo, entanto, há relatos de 7 mil libras libanesas por cada dólar. Em resposta, o Banco Central libanês anunciou uma injeção de mais dólares na economia para tentar frear a desvalorização da libra libanesa. As duas moedas são usadas amplamente no comércio local. Para piorar a situação, os bancos têm impostos, restrições e transferências de saque. E, o que ainda gera mais irritação junto à população, uma espécie de plano colo libanês. Alusão à fracassada medida econômica que castigou os brasileiros na década de 90. Bom, esse texto é bem longo, tem muita coisa, mas desvalorizado mais de 70%. Nesse caso, a moeda libanesa. Aqui, a gente experimentou esses dias a desvalorização do real. E os bancos centrais do mundo todo estão fazendo isso. Desemprego, corrupção, isso aí está assolando o mundo todo. E, cada vez mais, o papel das criptomoedas vai ficar mais evidente. Como eu falei, eu não vou deixar as imagens aqui, porque está tendo processo nos Estados Unidos, está tendo em todo lugar. Nesse caso aqui, foi por problemas financeiros lá nos Estados Unidos. É a questão racial, enfim. Por um lado, parece que o povo está acordando, tá? No Líbano, já estão usando criptomoedas. Assim como na Venezuela, a Argentina agora também teve um aumento crescente das criptomoedas. E, cada vez mais, diante desses governos corruptos, né? Os políticos que não fazem nada, só atrapalham a população que quer trabalhar, destrói a moeda, se corrompem, vendem, desviam. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso aí, para eles, é uma festa, enquanto a população sofre com isso. Cada vez mais, tudo está mais caro, né? E o salário dos políticos sempre subindo. E a população, né? Que se ferre toda vez. Eu venho falando isso no canal aqui desde 2017, tá? Que o governo não está nem aí para a gente. Não está nem aí para você, para mim, para ninguém. Eles só servem para fazer benefício para eles. Limitar a nossa liberdade, nossa liberdade de inspeção, enfim. Tudo que a gente pode fazer, a gente vive amarrado com uma corda, né? Uma corda não, com uma corrente, né? No pé, né? Tentando sobreviver de alguma forma. E as criptomoedas é um pouco de liberdade que a gente tem. Escuta o que eu estou falando. Ah, Bitcoin é a solução. Não é a solução para tudo o Bitcoin, como eu já falei. Ele não é a salvação do mundo. Mas é uma forma que a gente tem, além da informação descentralizada. Porque antigamente, só o que você via na TV e nos jornais era que era verdade. Agora, a informação é descentralizada. Você pode ver através do Twitter, Gabay, YouTube. Enfim, embora a gente esteja limitando, né? Tem várias plataformas e cada vez mais a descentralização vai ser o caminho. E as criptomoedas é uma forma de descentralização do dinheiro. Da desestatização do dinheiro. Já dizia, num livro de Frederick Hayek, ele já falava disso, né? De separar o dinheiro. Porque hoje em dia, papel pintado não vale nada. A gente poderia voltar ao padrão ouro, né? E agora não precisa. A gente tem as criptomoedas. Poder usar as criptomoedas que serão o novo padrão ouro. Afinal, a gente está no século XXI, né? E os bancos ainda usam COBOL. Enfim, sistemas ultrapassados. E com favorecimento ainda dos governos para poder eles imprimir mais dinheiro. Para assolar mais a economia. Para destruir mais a economia. Corroendo, né? Com a inflação. As pessoas que ainda não entenderam isso, tá? Por favor, entenda. Dá uma pesquisada. Vê como funcionam as criptomoedas. Se você não sabe como funciona o Bitcoin. Se você já sabe, já está aqui com o canal. Está acumulando aos poucos, tá? Eu vim trazer esse vídeo aqui porque essa onda de protesto está acontecendo. Aconteceu no Líbano. No Chile também. Quebraram um monte de coisa porque estavam bloqueando. Hong Kong teve. E todos esses países tiveram uma outra moeda alternativa que foi o Bitcoin. As pessoas estavam utilizando o Bitcoin para não perder seu poder de compra. E cada vez mais isso aí vai acontecer. Escuta o que eu estou falando. Beleza? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá que isso aí merda bastante. Como eu sempre falo. Saúde e paz. Correta. Anticorretais. E fui.